Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus onde você se esconde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Ou tira do meu coração esse amor que me mata Ou tira do meu coração esse amor que me mata Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quem sabe canta com o Tom e Léo, vai Faz saudade e diz pra ela Faz saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Muito obrigado Obrigado